Samba do Partido Alto Samba do Partido Alto Só vai com a brocha que samba de fato Também vai nego que é gente boa Crioula prosa a gente da coroa Porque no samba nego tem patente Tem melodia que maltrata a gente, olé Samba do Partido Alto Só vai com a brocha que samba de fato Eu falei do samba do Partido Alto Só vai com a brocha que samba de fato Ronco o pandeiro chora o violão Que até levanta a poeira do chão Partido Alto é samba de arremia Vai na cadência terraial de olé Samba do Partido Alto Só vai com a brocha que samba de fato Eu falei do samba do Partido Alto Só vai com a brocha que samba de fato Enquanto o samba tá mesmo enfesado A gente fica com os olhos virados Se por acaso tem desarmonia Vai todo mundo é pra delegacia Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Samba do Partido Alto Samba do Partido Alto Só vai com a brocha que samba de fato Eu falei do samba do Partido Alto Só vai com a brocha que samba de fato É o samba do Partido Alto Só vai com a brocha que samba de fato Ronco o pandeiro chora o violão Que até levanta a poeira do chão Partido Alto é samba de arremia Vai na cadência terraial de olé Samba do Partido Alto Só vai com a brocha que samba de fato É o samba, é o samba do Partido Alto Só vai com a brocha que samba de fato E quando o samba tá mesmo pesado A gente fica com os olhos virados Se por acaso tem desarmonia Mas todo mundo é pra delegacia